YouTube! Ursinho Pooh, ou Winnie the Pooh, foi um livro publicado em 1926 pelo Sr. Alex Alexander Milne. E a partir daí o urso e seu grupo de amigos se tornaram ícones do entretenimento infantil. Em particular, depois da Disney, começaram a usar o personagem em animações e em geral assimilá-lo ao seu conglomerado de coisas que não foram criadas pela Disney, mas agora são exclusivamente associadas a ela. Uma coisa interessante, entretanto, é que nós vivemos na era da internet. A internet é muito fã de pegar uma história infantil e deixá-la um pouco mais perversa. Ela é tipo, muito fã disso, na verdade. E com o Ursinho Pooh não foi diferente. Uns 10 anos atrás tinha muitas postagens e discussões de cada membro do grupo representa um transtorno mental diferente! Claro que não dá pra fazer nada de muito interessante, experimental ou maduro com a licença de o Ursinho Pooh, afinal ele era propriedade da Disney. Enfazinha era! O Ursinho Pooh é oficialmente domínio público. E com isso, um grupo de cineastas independentes do Reino Unido se juntaram para apresentar uma visão diferente, inovadora e perversa de o Ursinho Pooh, que vai alterar perpetuamente a sua visão do personagem e o mundo em que ele habita. E ao invés de fazer isso, eles só fizeram um slasher mesmo. Sangue Mel é um filme de terror slasher de Ursinho Pooh, o que deve ser papo de 45ª coisa mais interessante que você poderia fazer com essa propriedade. Mas ainda assim é interessante. Super dava pra ser um bagulho todo divertido e descompromissado. Infelizmente, a execução deixou a desejar e não entregou pra mim pessoalmente o que eu imaginaria de um filme de qualidade que tenha uma premissa dessas. Isso é só uma forma meio esnobe de falar que o filme é uma merda e eu quero tacar gasolina, mijo e palavras feias nele. Como esse filme é ruim, eu vou passar agora papo de múltiplos minutos rindo desse filme, já que tem tempo que eu não faço isso. Beleza? Suave? Vambora! Saudade, pra ser sincero. Nossa história começa com um segmento animado que eu achei bem legal visualmente. Ao invés de ser colorido ou apenas o outline, tudo é pintado com rasuras, o que imediatamente já é esquisito. A forma como sombras e árvores são feitas com esse rabisco todo é um bocado opressor, então fizeram um ótimo trabalho. Também temos o narrador que começa narrando como se fosse um conto infantil comum, mas quando essa história ficar bizarra, a sua entonação também começa a mudar. Então ótimo, bom começo conceitualmente. Esse vai ser o mais positivo que vai ser esse vídeo inteiro. Vambora! Aqui nos é explicado que esse garoto chamado Christopher Robin, ou Cristóvão, que é como eu vou chamá-lo, pois eu cresci com o Disney, encontrou essas criaturas adolescentes que não são nem humanos nem animais. Seus nomes eram, não tá no filme por algum motivo, não tá no filme por algum motivo, Almoço, Leitão e Pooh. Se você tá se perguntando, cadê o tigrão? Ele ainda não era domínio público, portanto não está nesse filme, mas ele já foi confirmado na continuação prevista pra daqui a pouco nesse ano. Sim, ela vai acontecer, não, não ousem pedir pra eu falar sobre sujeita paulada. Cristóvão fez amizade com os totalmente normais híbridos e ficaram sendo amiguinhos durante anos, com Cristóvão trazendo comida pra ele sempre que possível, o que é um detalhe super importante e literalmente motivo pelo qual o plot começa, mas é meio difícil de perceber isso quando essa frase aparece. Mas eventualmente Cristóvão decide ser egoísta e babaca querendo fazer coisas tipo ir pra faculdade, se casar e conseguir um emprego. Arrombado! Portanto ele vai embora deste migus pra trás. Mas aí veio um inverno particularmente abarratador. Os bichos então passaram pelo inferno, basicamente. Começaram a passar fome. Inclusive esse plano aqui é muito legal, onde dá o corte do trovão e agora eles estão esqueléticos. E aí olha, eu elogiei o filme de novo. Agora vamos pensar muito mais a respeito disso daqui do que o filme gostaria que pensássemos a respeito disso. Até porque todo o questionamento que eu vou trazer agora é provavelmente inútil, mas eu tô aqui pra perguntar as perguntas que nunca deveriam ser perguntadas, droga! O Cristóvão deixou os amigos dele pra trás depois que ele entrou em faculdade. Então dá pra assumir que ele passou mais ou menos uns 7 anos com eles, sabe? Ficou boa parte da infância cuidando deles e agora estamos aqui. E como o próprio narrador fala, com o tempo vem maturidade. Então em primeiro lugar, o filme quer que a gente assuma que esse inverno foi particularmente péssimo e muito pior do que os outros infernos anteriores. Invernos é foda, invernos. Que os outros invernos anteriores que o Cristóvão passou com eles. Porque se for um caso de eles não teriam sobrevivido nenhum inverno sem o Cristóvão, é, só não faria sentido, porque senão eles teriam morrido antes do Cristóvão ter encontrado eles, né? Até porque eles envelhecem junto com o moleque, então antes eles eram só um bando de crianças, animais híbridos, morando na floresta e aparentemente sem pais. Por uma coincidência do destino e conveniência para o filme assim começar, essa é a primeira vez na história da humanidade ter inverno tão fudido assim. Eu tô com preguiça de escrever, então tô escrevendo o roteiro usando o text-to-speech do Google e ele censura a palavra fudido. Em segundo lugar, o Cristóvão cresceu. Tipo, ele ficou mais velho com o tempo e a visão dele da vida mudou. Ele por acaso nunca se questionou do que caralho são aqueles amigos dele? Ele só jamais contou pros pais ou pra qualquer outro amigo e foi embora e é isso? Mesmo quando ele já era adolescente e adulto e possivelmente teria percebido que a existência daqueles híbridos era provavelmente estranha? Cristóvão é só um idiota? Ou ele só é meio babaca mesmo? Ninguém ali se comunicou bem o suficiente pra avisar Ei, se tu não der comida pra gente, a gente pode provavelmente morrer ou só devorar o ió vivo. Que no caso é o que rola, os bichos comem o ió. Isso quebra a mente deles e, como o narrador aponta, faz com que eles voltem a funcionar apenas na base da selvageria e desenvolverem um ódio por todas as coisas humanas. E é exatamente por isso que eles usam roupas e armas brancas durante o filme. Na verdade, o Pooh dirige um carro lá pra frente. E no mano? Esse detalhe todo tá aqui pra explicar o motivo de eles saírem por aí matando humanos, eu acho. E também pra trazer o plot point de que eles fazem um voto de silêncio e nunca mais falam uma palavra pra deixar eles levemente ameaçadores nesse filme de terror. Pera, o Cristóvão ensinou eles a falar ou já sabiam antes? Você já sabiam? É meio imbecil. Privar-se da única forma de comunicação, especialmente agora que vocês viraram psicopatas. Pera, como é que vocês aprenderam a falar? Enfim, a animação legal acaba e entramos no filme de fotografia medíocre. Cinco anos depois disso tudo, Cristóvão volta pra floresta com sua noiva. Ele quer mostrar ela pros seus amáveis amiguinhos da floresta que ele nunca veio visitar em cinco anos de faculdade. Presumidamente, a floresta é perto da sua casa de infância barra a casa dos pais do Cristóvão. Ele odeia os pais e os amigos, eu acho. Você é um homem de vinte e poucos anos e não questionou a existência deles então. Na real, seu primeiro pensamento é trazer sua noiva pra encontrar seus amigos estranhos que você não vê há cinco anos. Brabo! Ela não acredita que os bichos existam e fala que o Cristóvão só era muito jovem. Sendo que, como a narração falou, ele não era. Os dois chegam no ponto onde o Cristóvão brincava com os bichos e Uh-oh, tá tudo tão diferente. Nossa, o que é isso? Caralho, caralho, calma aí, calma aí. Isso aqui... Isso aqui é mel e sangue? Cristóvão percebeu que aconteceu alguma coisa de errado com os bichos. A namorada tá muito afim de ir embora, mas o Cristóvão é literalmente uma criança no corpo de adulto e tá tipo Você vai ficar bem, eles são meus amigos. Deixa eu ignorar essa marca de sangue aqui e pá. Eles prontamente ignoram a placa que diz Descansa em paz e ó. Começa a chover porque clima. A noiva encontra a intro do filme, eu acho. Eles passam a noite esperando um jumpscare que não vem. E aí ele vem um tempo depois. Para, Leitão. Para, caraca, cara. Por favor, para aí. O que você tá fazendo, Leitão? Leitão, para com isso, cara. Qual foi? Para, Leitão. Para, é só isso, Leitão. Ah, minha noiva morreu. Cristóvão sai correndo e pela iluminação eu 100% esqueci que tá de noite. E aí subitamente, ursinho, puh! Cristóvão fala Puh, o Leitão matou minha esposa. O que é muito mais engraçado do que deveria ser. E não, eles não tinham se casado ainda. Ou o filme se confundiu ou foi uma tentativa de caracterização. Então, ênfase em tentativa. Ah, nossa, desculpa. Eu jurava que eu tinha botado o slash de ursinho puh. Perdão. Eu devo ter me confundido com o live action de Hotline Miami ou alguma coisa do tipo. Puh e Leitão se aproximam do Cristóvão e comicamente abaixam as cabeças. E aí, alguém mexe na opacidade e voltamos para a animação legal. Dessa vez com o Cristóvão sendo arrastado até uma caverna, forçado a ver os ossos do I.O. E aí é queimado vivo! Mas, na real, não. Tipo, essa imagem me faz interpretar que era isso, mas o Cristóvão tá vivo. Então, não sei. Enfim, cortamos pro título e temos uma montagem que nos diz só tem uma galera morrendo naquela floresta. E aí cortamos pra nossa real protagonista, Maria. Maria tá no psicólogo porque sempre que eu faço algum vídeo nesse estilo, tem uma moça que vai no psicólogo. E ou toma remédio. E isso é parte do plot, obviamente. No caso de Maria, nem tanto. Ela tava sendo perseguida por um stalker há um tempo atrás. E isso basicamente não é importante nesse filme. Há um tempo atrás, eu acabei de perceber. Enfim, é só um rolê que acontecia, eu acho. O filme nem brinca tanto com a paranoia de alguém estar te observando. Esse pai, ele faz isso umas duas vezes. A psicóloga sugere que ela tire umas férias pra espairecer. Então ela junta as amigas e vai pra uma cabana presumidamente no meio da floresta onde algumas pessoas desapareceram. Naturalmente. Ela inclusive caga pra esses postos terem desaparecidos aqui. Porque, óbvio, se tá com trauma de stalker, essa deve ter sido uma das ideias menos inteligentes que você já atacou em todos os seus anos de vida, sabia? Elas também fazem um pacto de não usarem celulares. Porque é claro que elas fazem. Eu gosto que não dão absolutamente nenhum contexto de que casa é essa. E eu gosto mais ainda que a decoração dessa casa são quadros de casas. Porém, tem uma moça faltando entre as amigas. E ela, obviamente, parou bem no meio da floresta dos sem acres. Isso é onde o ursinho Poo vive e tal. Aí ela encontra um brother com máscara de ursinho Poo parado que nem um otário. E então ele sai correndo atrás dela. Ele é um brother. Ele é literalmente só um brother, cara. Ela entra numa garagem e vai pro pior esconderijo que eu já vi. Tem papo de 55 outras coisas aí que ajudariam mais, amiga. Esse homem de 45 anos de idade chega perto, abana as orelhinhas, o que é muito fofo, e vai embora. Você pode perceber por esse plano mais largo que ele realmente não tá mais ali. Mas acontece que o Poo tem poder de teletransporte. Ele vai ganhar mais alguns lá pra frente, não se preocupem. Na real, eu prefiro pensar que ele deu aquela corridinha de novo pra aparecer atrás dela. Enfim, ele puxa a roupa dela e acaba girando a cena de nudez gratuita mais cômica e inesperada que eu já vi em um filme de terror, provavelmente. E aí ela pede pro Poo não machucar ela. Poo machuca ela e joga no moedor de carne. O que diz muito sobre nossa sociedade e é uma crítica muito bem inteligente. Sabe, ela ficou nua, portanto ela pode ser vista apenas como um pedaço de carne. E aí sim, logo após ela virar um pedaço de carne. Ela virou um pedaço de carne. Inclusive eu tenho 85% de certeza que ela tinha um nome, mas eu vou ficar te devendo. Voltando pra casa, essas duas aqui são um casal e essa aqui chamada Jessica pediu pro dono da casa deixar isso aqui preparado pro quarto delas. Quem caralhos é o proprietário dessa casa, irmão? Sei que elas só alugaram um lugar, mas o setup pra elas chegaram na casa foi tão rápido e patético, só levando umas perguntas. Enfim, as duas estão tendo problema de relacionamento, eu acho. E aí cortamos pra uma moça com pouca roupa que vai morrer em breve. Ela dança enquanto seminua e cortamos. É isso, essa é a cena. Eu tô adorando a forma como esse filme tá estabelecendo as personagens. As lésbicas, a moça é menua, a morta. Ah, e a moça de pouca roupa pega o celular dela e vai embora. Isso vai ser importante pra uma cena incrível daqui a pouco. Antes disso, voltamos pra protagonista. A... é... Maria, isso, Maria. Maria tá contando pras amigas da parada do Stalker. Aparentemente, o Stalker invadiu a casa dela e tentou tirar sua roupa. Aí ela acorda, grita, corta pra preto e não temos ideia de como ela saiu da situação. Mas ela também tá aqui, eu acho. Honestamente, esse plot todo deve ter sido a parte mais inútil do filme e é meio que o plot da nossa meio que protagonista. Então é estranho. Quanto mais eu penso, mais incompreendente esse roteiro fica, cara, na moral. Então cortamos pro Leitão usando uma bicicleta ergométrica pra girar luz em uma caverna. Que porra de frase foi essa, irmão? Enquanto esse senhor de meia idade está pedalando, nós descobrimos que o Cristóvão realmente está vivo. Ele só tá sendo torturado mesmo. Cristóvão continua sua rotina de Pô, esse não é você. Para, para, Pô. Poxa, esse não é você. Você não era assim. Para com isso, porra, Pô. Para, para, cara. O que meio que dá certo porque o Pô começa a refletir sobre isso. Literalmente, porque ele faz isso na frente do espelho. E com isso temos geralmente um plano bom. Essa porra desse plano aqui é bacabro. Ótimo trabalho, na real. Gostei não, ironicamente. Parabéns. Enfim, ele fica bravinho, tortura o Cristóvão, bota o cadáver derretido da namorada dele ali do lado e faz ele se banhar nas tripas da moça em nome. O que é bem metal comparado com outros assassinos de Slasher. Poo então leva o cadáver da noiva do Cristóvão pra longe, por algum maldito motivo. Então não tava torturando ele, cara. Aí, no meio do caminho, ele escuta uma música pop que repete a palavra mel várias vezes, é óbvio. E vai atrás. No caso, é a moça com pouca roupa, tomando banho na piscina enquanto ouve música no celular. E nenhuma das outras amigas prestou atenção que tem música vindo do lado de fora nesse rolê sem sólilores. Mas esse jovem idoso vestido de urso carregando corpos na floresta, ele sim ouve. Ela tira umas selfies e, viado, puta ali em uma delas, caralho. Agora, nós, o público, sabemos que o Poo é uma ameaça antinatural. As personagens do filme não sabem que tem algo acontecendo ainda, porém, ele parece um homem. Então essa mulher acaba de tirar uma foto de um homem estranho que está próximo dessa casa isolada que elas aparentemente alugaram. Não o caso de, ah, talvez tenha algo aqui, mas talvez meus olhos estejam pegando peças em mim. Não, não, tem foto. Portanto, ela faz a coisa mais sábia possível e sai da piscina. E aí, logo em seguida, ela pergunta, Olá, tem alguém aí? E aí ela fala, E aí ela vira de costas e entra na piscina. Não acha que você deveria falar com a Maria, sua mentecapta? Enfim, Leitão e Poo vão chegando perto, andando em zigue-zague e aparentemente sufocam ela. E machucar a pessoa. Aí elas amarram ela e entram em um carro. Eu assumo que o carro das garotas, o que pode significar algumas coisas. Um, essas imbecis deixaram a chave no carro. Ou dois, o famoso e amável personagem ursinho Poo sabe fazer ligação direta em um carro. Mas seja como for, essa terceira afirmação parece correta, que é O Poo sabe dirigir, cara! Você não tinha abandonado o lado humano? Não lembro de ter visto muitos ursos dirigindo por aí, mas eu não moro no Reino Unido, então não sei, né? E aí o Poo atropela a cabeça dela e sai muito sangue em CGI que eu não posso mostrar, mas é bem engraçado. Todo mundo escrito Grito da Mulher em pontos diferentes da floresta, mas ninguém ouviu a música, eu acho. E aí todo mundo meio que encontra o cadáver dela. Oh, não! E aí Leitão e Poo, aqueles dois que abandonaram parte da humanidade e agora aprenderam a escrever que também seria parte da humanidade, escrevem vão embora no vidro. O que é um daqueles vão embora, mas não vão deixar vocês irem embora, jogo divertido. Elas veem o Poo no final do corredor com o facão. Aí ele olha diretamente pra elas. Eu tô brincando, não, ele não olha não. Aí elas ficam totalmente paradas enquanto ele vai embora e fica tentando ver elas de outros pontos da casa, sendo que ele já tinha feito isso aqui. Ah, e a Maria tem uma circular unidade de fala onde ela acha que o Poo é o stalker dela. Ela tá tendo uma crise, mas puta que me pariu, vocês acabaram de falar em voz alta que esse homem de 45 anos não é humano. Elas confirmam que não é um stalker e decidem que precisa fugir. Maria lembra que ela tem uma arma, provavelmente por causa do stalker, o que tipo, faz sentido, parabéns filme. Com exceção de que armas de fogo são extremamente restritas no Reino Unido e a maioria dos tipos de pistola são proibidas na Inglaterra. Então zero ideia de como ela pegou essa merda. Inclusive, enquanto eu escrevi essa parte do roteiro, eu tava com uns amigos no Discord e uma amiga pediu pra eu ver no IMDB se o diretor ou roteirista é americano. Só de sacanagem por causa dessa parada das armas. Então, eles não são, eles são britânicos. Porém, um dos roteiristas é o criador de Ursinho Poo que morreu 70 anos atrás, tá bom. Enquanto isso, o casal que tem alguma treta que jamais foi apontado no filme inteiro vai pra piscina segurando uma faquinha de 35mm. Elas apontam que se amam. Lembra quando ela fez uma surpresa e você não gostou? É, então, manda um papo aí, por favor. Não? Vai não? Tá bom. Leitão dá um jumpscare nas duas e é um tão forte que uma delas cai na água. Ela, ele não empurrou ela não, ela só se assustou mesmo. O Leitão vai matar a moça caída, mas aí... Nossa, boa ideia. Eu nunca pensei por esse ponto. Leitão tenta pescar ela com uma porra de uma corrente. Eu não tô vendo esse filme, ele não existe. Nenhum de vocês é real. Após definir que é hater de minigame de pesca, Leitão entra na água com seu martelão. A garota se recusa, tipo, nadar. Geralmente, essa é a forma de locomoção mais rápida da água, minha querida. Tudo bem. E agora entra a cena mais inexplicável desse filme. Então, eu não sou físico. Longe disso. Mas eu tenho noção de que a água tem muita resistência. Então, os movimentos ficam mais lentos embaixo d'água. Leitão tá com esse martelo. Se ele te acertar, você morre, óbvio. Mas, se Leitão bater com o martelo em um alvo embaixo d'água, talvez ele só não tenha força suficiente. Especialmente por causa do ângulo. E o golpe vai ficar mais lento. Portanto, o correto a fazer seria mergulhar e nadar embaixo d'água. O Leitão não vai conseguir acertar muito bem e tá muito longe pra segurar o pé dela. Bota um asterisco nesse muito longe aí, porque essa piscina parece ter 35cm, mas tá tudo bem. Aí, ela pode nadar até o outro lado da piscina e sair da água. E agora, ela tem vontade de encontrar esse homem que está aposentado de 45 anos e 6 filhos. Afinal, o Leitão mostrou que não tava conseguindo andar na água muito bem. Mas, obviamente, não é isso que acontece. Ela fica dando aqueles pulinhos pra trás naquela vibe de eu não dou pé na piscina. E aí, o Leitão eventualmente acerta ela na cabeça e ela morre na frente da namorada. Agora, criadores de conteúdo geralmente têm esse rolê de exagerar reações por engajamento. Tipo, grrrr, essa cena me deixou muito irritado. Grrrr, que filme ruim. Grrrr. Nesse caso, quando eu assisti esse filme, eu fiquei genuinamente furioso. Eu senti uma raiva primordial. E eu tive impulso de dar um pisco-tapa no roteirista que escreveu isso. Que imagino que tenha sido que não morreu 70 anos atrás. Enfim, após presenciar um motivo muito genuíno pra eu começar a tomar calmantes, a namorada da moça tá chorando no chão. Enquanto o Leitão se aproxima e a tela fica escura. Perceba que eu parei de me importar com o nome das moças. Isso é em grande parte porque o filme nunca se importou. A única personagem com o nome e sua amiga encontra o cadáver de Zoe, aparentemente. Zoe, isso, tá? Coincidentemente, também vem o Leitão levando a namorada dela embora. Elas então vão atrás dos dois. Que tão só, tipo, andando por aí, eu acho. Até eventualmente o Pooh prender a refém e tacar mel na cara dela. Porque, foda-se, eu acho. E dá um tapão. E depois vários tapas. E aí rola outro Fade to Black de novo. Deve ser o quarto do filme. E não tem um motivo pra essa escolha de são. É só cortar, meu querido. É até mais fácil, na verdade. Enfim, depois disso, o Pooh presumidamente foi embora. Eu também não sei, cara. E aí as duas salvam a amiguinha. Yay! Elas chegam no lugar onde o Pooh tava torturando o Cristóvão. E com isso, encontram o Cristóvão. O que me deixa extremamente confuso em relação à geografia do lugar. Mais cedo no filme, Pooh foi deixar um corpo na floresta. Que é o chuto que tá lá até agora e ninguém questionou. Ele ouviu a música e foi até a casa. Tudo que ocorreu desde então foi logo do lado de fora da casa. Aí nessa parte aqui, elas seguem o Pooh e o Leitão. Mas tipo, não parecem ir muito longe. Elas nem passam pela floresta direito. Elas são mostradas apenas esgueirando pelos destroços. Ou seja, Leitão e Pooh tomam literalmente 10 passos de distância de todo mundo esse tempo todo. Elas soltam o Cristóvão e escutam algum pedido de socorro. Aos 57 minutos desse filme de 1 hora e 20, é apresentada essa nova vítima. Que é essa moça que foi sequestrada naquela manhã. Ela aparece do nada, mal tem nome e tem um furo de enredo. As garotas perguntam. O que aconteceu com você? O que deve ser a pior pergunta possível. Mas ela responde. Foi o Pooh e o Leitão. É assim que eles se chamam. E aí justifica dizendo que eles falam inglês quebrado. O que é uma loucura narrativamente. Então, você já deve imaginar que o Pooh vai dizer uma única frase no final desse filme. A ideia é basicamente girar a metafórica faca no Cristóvão. Eles tinham um voto de silêncio e decidiram quebrar pra poder falar essa única coisa que é feita pra quebrar o Cristóvão ainda mais. Por isso eles estão silenciosos até agora. Dentro de história, eles estão com um voto de silêncio. E dentro da ideia narrativa do filme, isso tudo é um build-up pra fala do Pooh no clímax. Você não pode fazer isso e ainda assim colocar que o Pooh e o Leitão falaram em alguns momentos do filme. Só que falaram fora das câmeras pra essa moça aleatória que não tinha nada com nada até agora e só apareceu do nada. Eles não falaram nada até agora mesmo nos momentos de surto ou quando qualquer fala faria sentido. Mas chegaram pra essa moça que você nunca viu na sua vida e explicaram. Eu ser Pooh e esse ser Leitão. Tipo, se você parar pra pensar, esse é um filme cujo marketing é Ursinho Pooh porém Slasher. Mas, só tem um personagem que sabe o que é o Ursinho Pooh. Todo o resto que morreu, basicamente morreu pra uns maníacos até onde eles sabem. Então, faz sentido ter uma personagem que só sabe que eles são o Pooh e o Leitão pra poder contar pro resto. Infelizmente, o outro personagem que sabe disso de uma forma que faz mais sentido tá bem ali no canto. Então, né? Eles libertam a moça, mas o rosto dela tá bem ferrado. Inclusive, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso na edição. Mas isso deixa ela muito puta. Ela pega a arma, que a Maria inclusive só não resiste a isso nem nada. E decide que vai matar o Leitão, porque o Leitão torturava ela. Ela gasta munição pra chamar a atenção dele. E aí, os dois tem um embate todo épico com o fogo no meio e iluminação existente. E aí, ela faz todo um discurso. Ergue a arma pra tirar no Leitão e, obviamente, ou a arma trava ou tá sem munição. Eu vou com a segunda opção, porque é mais engraçada, considerando que ela gastou uma bala pra chamar a atenção do bicho. Existe uma série de televisão meio antiga chamada Hostages. E tem um episódio, que eu não vou conseguir te dizer qual que é, perdão, onde a protagonista aponta uma arma pra um cara. O cara tá a papo de 5 metros dela e fala sem medo nenhum. Atira. Nisso, a mulher atira e erra. Isso é porque civis, geralmente, não pensam no fato de que se você tentar atirar com uma pistola, você provavelmente não vai acertar porque você não sabe usar uma pistola. Eu não entendo porque isso não virou um trope. Não um totalmente comum e popular, mas pelo menos um trope. Isso é uma ideia que faz sentido. E isso é uma ideia que teria encaixado muito bem nessa cena aqui de mel e sangue. Porque é meio patético. E o que parece que tão querendo entregar com essa cena é botar a garota como meio patética por tentar fazer isso. Mas, enfim, esse filme não é muito fã de pensar em ideias interessantes. Então, nada do tipo acontece. Então, vamos continuar. Poo tava, obviamente, logo atrás dela e o leitão fica bem feliz com isso. Aí o Poo derrama mel nela e o leitão come a cara dela. É, eu não imaginei que tu gostasse dessa porra. Achava que foi só o Poo, mas tá tudo bem. As girotas escondidas saem correndo, menos a namorada da moça que morreu, que pega um martelão que tava ali do lado porque é claro que tava, e aí dá um porradão do leitão. As outras saem correndo e o Poo tem medo de fogo, aparentemente. Isso nunca mais é trazido à tona e daqui a pouco descobrimos que ele é sobrenaturalmente forte e resistente. Então, isso aqui é só meio engraçado mesmo. Para, para, apague esse fogo, nada legal, para. As eventualmente saem correndo, mas agora sem tocha. Tava funcionando tão bem, por que vocês apagaram? E enquanto isso, a outra moça prendeu o leitão e começou a bater nele como meio que uma vingança. Por que que todo mundo nesse filme é imbecil? Hahaha, votei minha vingança pela minha namorada. Não é como se minhas amigas estivessem fugindo de um urso maníquo na floresta neadro tipo. Obviamente, enquanto ela tortura o leitão, ele solta um guinchado e o Poo escuta, porque ele tem uma audição supersônica, aparentemente. Então ele teleporta para lá e mata ela. Zero ideia se o leitão está vivo e acho que o Poo não liga. As outras garotas ligam muito, na verdade, porque elas até seguiram o Poo de volta só para ver ele matando a amiga e depois saem correndo de novo. O que vocês esperavam que ele ia fazer? Pedir para ele parar? Cristóvão tentou, não deu certo. Elas conseguem encontrar um carro, pedem ajuda para os brother que estavam dirigindo e eles obviamente não sabem a escala do perigo. Inclusive, elas saíram desse lado aqui, mas quando o Poo chega, ele está misteriosamente parado no centro da estrada. O que significa que ele só andou até ali e ficou esperando o geral parar de conversar. Os quatro caras decidem enfrentar o Poo. Um deles acerta o Poo com o pé de cabra. Nada acontece. Super resistência que ainda não tinha sido estabelecida e falta ao menos 10 minutos para acabar o filme. Todo mundo começa a bater no Poo. Ele meio que não liga e arranca metade do rosto de um dos caras com um tapão e aí mata os outros. Com o último sendo morto com um enxame de abelhas que ele só meio que pode invocar. As abelhas já apareceram algumas vezes no filme, mas acho que essa é a única vez que ele faz um sinal com a mão e elas obedecem. Muito pica. Ursinho Poo DLC de Mortal Kombat 1 quando? As garotas ligam o carro e atropelam o Poo, que não é atropelado. Ele sobe na parte de trás. É só frear. 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 Geralmente se prepara antes, né, garoto? Essa garota aqui morre, obviamente, e quando o Poo tá prestes a matar a Maria, Cristóvão aparece e atropela ele de novo. O Poo morre. Eu tô brincando, óbvio que ele não morreu. Ele não só tá bem, como ele empurra a buceta do carro que tava prensando ele. Ele vira vilão de Power Rangers por um segundo, pega a Maria e Cristóvão tenta vencer na base do argumento mais uma fucking vez. Para, Poo, por quê? Para, para com isso, cara. Qual foi? Para, por favor, Poo. Por favor, para. Ele fala as únicas palavras que ele fala na câmera no filme todo. E aí ele corta a garganta da Maria e esfaqueia até a morte. Aí o Cristóvão vai embora. Fim. Sem meme. Esse é o final do filme. É, é isso. Boa noite. E no fim das contas, o que aprendemos com esse filme? Bom, aprendemos que é muito fácil pegar um personagem originalmente infantil e domínio público, deixar ele Dark Edge e ganhar dinheiro infinito em cima disso. Aparentemente, essa produção foi feita com menos de 100 mil doleta e arrecadou papo de 5 milhões. Isso tudo só pela sua premissa, porque o resultado em si é uma maneira preguiçosa e sem criatividade de fazer isso. Inclusive, vamos fazer isso com o Mickey em breve, então boa sorte a todos nós. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima. E até.